Oi pessoal, aqui é a Bruna do GivoChat e hoje eu vou ensinar como recuperar a sua senha do Givo. Primeiro passo então é acessar o seu aplicativo, seja desktop, seja a versão web. No meu caso, eu vou fazer o processo através da versão web. Então o primeiro passo é clicar aqui em entrar. Como a gente não tem a nossa senha, eu vou clicar aqui em esqueceu a senha. Vou digitar o meu e-mail de cadastro e vou clicar em recuperar senha. O processo vai ser receber um e-mail com o código de verificação. Então assim que a gente receber esse código de verificação, a gente vai colocá-lo ali no primeiro campo. Recebido o código, basta copiar o do seu e-mail, colá-lo no primeiro campo e digitar a sua nova senha. Então digita no segundo campo e confirma no terceiro campo e clicar em mudar senha. Prontinho, você conseguiu recuperar a sua senha e acessar o seu aplicativo GivoChat. Por hoje é só galera, um abraço!